A cidade de São José começou às 7 horas da manhã, quando alguns moradores revoltados com as condições e com os constantes atrasos dos ônibus da empresa Juricaba, iniciaram a revolta. De todos os lados, chegavam mais moradores. Logo, uma multidão armada de paus e pedras invertiu contra outros ônibus. Neste momento, os moradores se preparam para destruir mais um ônibus. Um a um, os ônibus eram atirados no barranco e incendiados. Os motoristas simplesmente fugiam. Sete ônibus foram destruídos, quatro da empresa Marlin e três da Juricaba. Duas caçambas, uma da prefeitura e outra do ZTOE, que trabalhavam nas proximidades, também foram destruídas. Ainda inconformados, os moradores também quebraram os abrigos dos ônibus, derrubaram antidós e rasgaram cartazes de políticos. Perdi meu trabalho hoje, telefonei para lá, disse que não queria nem saber, que cortou meu dia de serviço. Por causa desses ônibus. Eu sou pai de família, trabalhei, saí três horas da madrugada com o martelo e o metro na mão. Chega aqui, o ônibus vem, fica parado aqui na beirada de uma estrada aberta. O que é que eu vou dar de comer, meus filhos? O povo está revoltado contra os ônibus, que não tem ônibus no bairro. O povo está sofrendo há muito tempo com falta de ônibus. E hoje foi o dia que o ônibus quebrou a direção com o passageiro, com o ônibus lotado. Então o povo se reuniu, ficou revoltado contra isso. Então é por isso que o povo está fazendo isso. O ônibus vinha muito lotado, super lotado. Quando nós passamos naquela parada, ele não pariu, passou direto. Chegou aqui, ele começou a fazer gracinha. O culpado dessa greve foi o próprio motorista. Todo mundo que vê não está aqui.